Ocupantes do Betão armado de um dos pontões rodoviários mais concorridos do Porto resistiram, mas aceitaram a oportunidade de reintegração social. Deixaram para trás anos e anos de precariedade e miséria, de tóxico-dependência e de patologias mentais. Abandonaram também toneladas de lixo e prodigiosas técnicas de sobrevivência, como a das ligações avulsas à rede elétrica. Levaram com eles cães, gatos, galinhas e mais afetos para o centro de acolhimento. 6 cidadãos caracterizados em situação de sem-abrigo foram alojados esta semana no Centro de Acolhimento Temporário Joaquim Urbano, no Porto. Seria só mais um caso de reintegração se não se tivesse também resolvido a chaga social reportada nos viadutos do Campo Alegre havia muitos anos. Às portas da Faculdade de Arquitetura do Porto, ali naqueles vãos de betão armado, ficou o cotidiano de herança e de todas as privações. Muita miséria e tanta droga. Tudo associado a patologias de saúde mental, como as de acumulação compulsiva de lixo. Os serviços municipais de limpeza urbana recolheram mais de 20 toneladas de detritos. Muita miséria e muita droga.